Oi, tudo bem? Eu sou otário. E sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Ahai! Vou aplicar no hiperfundo Bradesco. Que esperto que eu sou, né? Afinal, meu dinheiro vai render o CDI. E eu vou concorrer a um carro e a vários home theaters por dia. Ana Hickman é a grande propaganda do fundo. Nossa, ela é tão linda. E o melhor de tudo, meu dinheiro vai estar seguro no maior banco privado do Brasil. Bradesco? Não é pouca bosta, não. Bom, não é bem assim, né? É melhor você tomar mais cuidado e não aceitar qualquer merda que falam por aí. O hiperfundo Bradesco é um dos maiores fundos do Brasil. Tem um patrimônio de quase 6 bilhões de reais. Sorteia carros e home theaters várias vezes por semana. Gostou? Mas tem mais. Não cobra taxa de performance. Ohhhh! Que legal! Agora, pega essa. Sabe quanto é que esses putos cobram de taxa de administração? 4,5% ao ano. Vocês tem ideia do que isso significa? Vou tentar exemplificar de um modo bem prático. Vai! Passa a grana! Perdeu, Playboy! É isso que eles fazem. Isso é um verdadeiro assalto à má armada. A taxa normalmente aplicada por fundo de investimento é de 2% ao ano. O que já é um roubo. Esses filhas da puta do Bradesco cobram 4,5% ao ano. Ou seja, eles ganham cerca de 1 milhão de reais por dia pra não fazer porra nenhuma. Eles mal conseguem fazer o dinheiro render 60% do valor do CDI. Que porra de administração é essa? Tá de sacanagem? Se for pra render essa merda, eu deixo na poupança, porra. Lá eu não pago imposto. Não tem taxa de administração. E é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. É por isso que eles fazem sorteio de carro, televisão. É tudo pra enganar o otário. Porque com esse dinheiro da taxa de administração, eles não iriam sortear apenas 1 carro por dia, não. Eles iriam sortear 30. É mais ou menos assim. Bradesco, vocês já me fodem com esse monte de taxa que eu sou obrigado a pagar pra eu ter a minha conta aí. Como se vocês estivessem fazendo um favor pra mim. E não o contrário. Vocês me fodem com esse péssimo serviço de atendimento ao consumidor que vocês têm. Vocês me fodem com esses caixas eletrônicos pré-históricos que são as verdadeiras latas de lixo. Vocês me fodem com esse internet banking de merda que mal funciona. Agora vocês estão querendo me foder com esse perfuro do caralho? Vão tomar no curso, filhas da puta. Eu tenho uma sugestão. Vamos fazer uma troca? Por que vocês não cobram uma taxa de performance de 20% ao ano sobre o que você deu o CDI? E colocam a taxa de administração de 0% ao ano. Nem precisa sortear nada. Acaba com essa porra de sorteio aí. E aí, aceita a proposta? Se vocês fossem bons administradores de verdade, vocês aceitariam. Vão, né? Cambada de arrombado. Para de enganar o povo, seus filhos da puta. Ah, e tem mais. Se você colocar o seu dinheiro nessa merda, fica sabendo que... Se esses putos do Bradesco fizeram alguma cagada... Não tem fundo garantidor de crédito pro seu dinheiro não, viu? Você vai se foder. Cuide do seu dinheiro. Pesquise outras opções de investimento. Mas se você acredita em Papai Noel, Sassipiriri, Coelhinho da Páscoa... Talvez o hiperfundo Bradesco seja uma boa opção pra você mesmo. Gostou? Compartilhe. Inscreva-se. E o mais importante, não ponha o seu dinheiro nessa merda. Ou em qualquer outro banco que queira foder você.